Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial de Vikings e dessa vez eu vou analisar a promo do 19º episódio dessa 5ª temporada. E a promo já começa com tudo, mostrando a Fred questionando o Aiva por ter matado o filho deles. É muito provável que a Fred já saiba que o Aiva deixou a criança na floresta para morrer e por isso que ela está fazendo essas acusações. Mas logo depois a gente vê o Aiva também questionando a Fred e acusando ela de ter traído ele. E essa acusação que o Aiva faz a Fred vai ao encontro de uma tese que eu tinha falado em outros vídeos aqui sobre o Aiva ter abraçado a mentira da Fred meio que pra chancelar a divindade dele. Mas como a criança nasce deficiente, essa divindade dele passa a ser questionada pelos seus seguidores que acreditam nessa história. E esse é o grande motivo dele se desfazer da criança. Então a partir desse momento que a gravidez da Fred não chancela mais a divindade dele, ele passa a questionar essa traição. Eu não acredito que ele vá matar a Fred, até porque se o Aiva matar a Fred, vai rolar um burburinho, vai rolar uma fofoca que ele matou a esposa dele por ter traído e por ter mentido pra ele. E como o Aiva usa o medo e o terror pra liderar a Categatia, seria muito ruim para o reinado dele que a própria esposa não só mentiu, mas também traiu ele. E é por causa disso que eu acho que a Fred vai continuar viva, mas eu quero ver como vai ser a postura do Aiva e da Fred a partir de agora com todos esses questionamentos. E logo em seguida a Promo mostra pra gente o duelo do UB com o Frodo e um dos reis deixou muito claro que esse duelo ele é mortal. Ele só pode acabar quando um dos oponentes acaba morrendo. Logo de cara a gente vê que o UB tá se dando bem, ele acerta o Frodo, mas depois a gente percebe que a Torve começa a ficar nervosa, o Frodo meio que dá uma virada, inclusive dá um soco no UB, e ali a gente vê o UB caindo no chão, inclusive essa cena também foi mostrada no trailer da segunda parte dessa temporada. Eu não acho que o UB vai morrer, até porque eu acho que ele vai vencer esse duelo, e eu não só acho que ele vai conseguir aliança com os outros dois reis da Dinamarca, como ele também vai se tornar o líder desse exército. Inclusive eu vou fazer um vídeo super especial antes de sair esse 19º episódio, onde eu vou falar da possibilidade de cada um dos filhos do Ragnar ter o seu exército. Logo depois a Promo mostra pra gente o Harold muito revoltado com o Bjorn, e logo em seguida os dois começam a duelar. Inclusive isso pra mim foi o ápice da Promo, eu gostei muito de todos esses momentos, mas o que realmente me chamou a atenção é que o Horus deixou muito claro que ele quer fazer um novo trato com o Aiva, e pra isso não acontecer, o Bjorn tem que matar ele, e é a partir daí que os dois duelam. Mas esse duelo era muito claro que iria acontecer em algum momento, até porque os dois ficam se alfinetando o tempo todo. É muito provável que o Bjorn vença esse duelo, até porque o trailer dessa segunda parte já tinha mostrado o Bjorn liderando o exército, e por algo que também acontece nessa Promo, quando a gente vê o Bjorn sozinho no penhasco, e o exército passando atrás dele. E ali fica muito claro que ele tá liderando o exército. Outro momento muito interessante dessa Promo, mesmo sendo bem rapidinho, foi a chegada do Rei Olaf com o seu exército, e o Vitsergue ao lado dele. Tá muito claro que os dois vão batalhar contra o Aiva, inclusive o Rei Olaf até faz uma pergunta pro Vitsergue, perguntando se eles não estão indo marchar para a morte, e o Vitsergue dá uma olhada ali pra ele. Eu confesso pra você que eu ainda tenho uma dúvida sobre o Rei Olaf, eu não consigo acreditar 100% nele, eu ainda acho que ele tá fazendo um jogo duplo, e que em algum momento ele vai pro lado do Aiva. Mas se isso não acontecer, vai ficar muito sinistro pro lado do Aiva, até porque vai se juntar o exército do Rei Ard e do Rei Olaf contra ele, e os dois exércitos sendo liderados pelos seus dois irmãos. E quando eu falo isso, eu fico mais empolgado ainda com um vídeo que eu vou fazer, onde os filhos do Hagna, cada um, vão ter o seu exército. E isso não foi tudo o que aconteceu na pluma, ela termina mostrando o Aiva, fazendo mais um discurso muito inflamado, mostrando que ele já tá sabendo que o exército está baixando contra ele, para tomar categate, então ele faz aquele discurso dizendo que não vão tomar categate. Eu só fico com uma dúvida na cabeça, se ele sabe que são dois exércitos indo baixar contra ele. Realmente essa pluma foi maravilhosa, ela foi sensacional, ela tem apenas 30 segundos, mas mostrou tanta coisa maravilhosa que me deixou super empolgado. E você, já assistiu a pluma do 19º episódio da 5ª temporada de Vikes? Ficou maravilhado? Ficou maravilhado igual eu fiquei? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikes, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!